Se registra suas presenças. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, desdestina apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência. Oficio do Sr. Ebers Perkop Seabra, gerente da filial da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário Oficial do Legislativo, dia 4 de abril de 2019, informando crédito de recursos financeiros referentes ao termo de compromisso número 0301526, de 16 de 2009, firmado com a Secretaria dos Transportes, no âmbito de programas sob a gestão do Ministério das Cidades. Então, isso aqui é a correspondência. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário registrado. Projeto de Lei nº 2.182, 2015, segundo turno, revoga dispositivo da Lei nº 19.988, 29 de dezembro de 2011, que altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003. Autor, deputado Elismar Prado, relator, deputado Virgílio Gamaranhes. Pois não, senhor presidente. Primeiro aqui, tem que assinar lá, para eu ser relator, eu tenho que estar presente. Fica consignada a presença pelo registro do som. Então, passo de imediato a ler a fundamentação do relatório. A proposição em tela é resultado do desequivamento do projeto de lei nº 28.16, de 2012, e visa revogar o artigo 6º da Lei nº 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que alterou a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre imposto sobre propriedade de veículos automotores e PV da desprovidência. Com a citada alteração, para fundo, artigo 14, passo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. Para fundo, com os atos de registro e transferência de veículos, somente se darão após o pagamento dos impostos e multa e juros devidos. Grifo nosso. Afirma o autor do projeto que a alteração da lei, em tela realizada pela Lei nº 19.938, de 2011, seria motivo de controvérsia, uma vez que, pela nova regra, os atos de registro e transferência de veículos se darão apenas após o pagamento do IPVA, das multas e dos juros devidos. O termo devidos possibilitaria dupla interpretação e a administração pública o tem interpretado como referente a todos os encargos de veículos, mesmo aqueles ainda não vencidos. O autor observa ainda que, até a publicação da citada lei modificativa, era possível realizar a transferência do veículo automotor que estivesse com os débitos pagos em dia, respeitando-se o direito contribuinte ao parcelamento, o que mostraria plenamente razoável, já que o Estado não poderia cobrar o imposto cuja parcela ainda não estivesse vencida. Assim, para o autor dispositivo, precisaria ser revogado, de forma a não prejudicar o contribuinte em seus direitos. Vale observar também que o artigo 14 do Estado da lei, estabelece em seu capto que o IPVA é vinculado ao veículo. O artigo 15 estabelece que nenhum veículo será registrado, matriculado, nem licenciado, na repartição pública competente, sem a prova do pagamento do IPVA vencido e dos acréscimos legais quando devidos. E o artigo 16 dispõe que o contribuinte ou responsável deverá manter arquivados, pelo prazo de cinco anos, contado no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que incorreu o fato gerador, os comprovantes e pagamento do imposto. Assim, o Estado, sujeito ativo na relação tributária, não teria diminuído a sua capacidade de cobrar os tributos parcelados a vencer. Pelo contrário, além de poder cobrar do contribuinte de direito, ou seja, do antigo proprietário detentor da aposta do veículo, na data do fato gerador do tributo, que segundo o inciso 2 do artigo 2º da lei 14.937, se dá em 1º de janeiro de cada exercício financeiro, ainda terá a possibilidade de receber do novo proprietário o imposto porventura não pago, uma vez que esse necessita de prova de quitação dos tributos e dos acréscimos legais para ter o seu documento de licenciamento necessário à circulação do veículo adquirido. E pressupõe-se que, ao adquirir seu veículo usado cujos tributos vencidos ou vincentos ainda não tenham sido quitados, o adquirente e o vendedor entrem em acordo quanto à responsabilidade pelo pagamento de tais tributos. Portanto, entendemos pertinente a alteração pretendida pelo projeto e acatamos o substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que visa revogar o parágrafo 1 do artigo 14 da lei 14.937, 2003 e repristinar a norma anteriormente vigente, preservando a intenção do autor. No entanto, a fim de promover uma adequação de texto, propondo a emenda do vencido. Conclusão. Antes exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.182.2015, do segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda nº 1 a seguir redigida. A emenda nº 1 dá-se o inciso 2 do parágrafo único do artigo 14 da lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003. Aqui se refere o artigo 1 do vencido e a seguinte redação. Artigo 1º, se refere o artigo 14, parágrafo único, no mesmo município, para outro município do Estado, após o pagamento do imposto, parcelo já vencido. É isso, é a instala de comissões da data de hoje, presidente e relator, Virgílio Guimarães. E a seguir, o projeto de lei que estabelece aquilo que já está escrito lá em cima, ou seja, repete aquilo que já lê. Continua em discussão o projeto? Continua não, em discussão o projeto. Para discutir, presidente. Parecer. Parecer está pronto. Foi lido. Para discutir, presidente. Foi lido. Virgílio, você pode só repetir a emenda, por favor? A emenda? Não, a emenda que foi... A emenda que foi aprovada? Estou apresentando? Isso. A emenda nº 1 dá-se o inciso 2 do parágrafo único do artigo 14 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, a que se refere o artigo 1º do vencido, a seguinte redação, artigo 1º, artigo 14, que vai substituir parágrafo único, 2, 2, no mesmo município ou para outro município do Estado após o pagamento do imposto ou das parcelas desses já vencidas. Se, para ficar mais claro, talvez valesse a pena ler, que é curto, o projeto de lei inteira. Artigo 1º, parágrafo único do artigo 14 da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14, parágrafo único, a propriedade do veículo somente poderá ser transferida. 1, para outra unidade da federação após o pagamento integral do imposto devido. 2, para outro município do Estado após o pagamento do imposto das parcelas desses já vencidas. Artigo 2º, essa lei de vigor na data de sua publicação. Ali já, eu estou entendendo que já inclui juros e multa também. Isso já faz parte da legislação do IPDA. Já faz parte do processo do corpo dado à lei. Portanto, emenda número 1, aquela que li. Tem algum deputado que queira discutir? Não há nenhum. Faço a deputada Laura, para ela que possa, talvez com o visual, permiso comigo, é bem mais fácil de compreender do que apenas ouvindo. Ok, obrigada, Virgílio. Na realidade, o que fica estabelecido é que para outro Estado é um critério para o mesmo Estado. Discutir o parecer. Pois não, deputado Fernando Pacheco. Bom dia, deputado Elita Arquini. Bom dia aos demais deputados. Em especial, atenção, o sargento Rodrigues, que está aí nos prestigiando também. Eu, baseado no projeto de lei, ele tenta tirar a obrigação que o Estado tem da pessoa ter que pagar o IPVA antes do IPVA vencer, para poder ele vender o carro. Então, entendo como muito boa a iniciativa do deputado, pertinente, e vou acompanhá-lo em plenário até, para que possa ser aprovado. Então, eu só tenho a ratificar a boa disposição do deputado, Elis Mar Prado, de tirar essa parte equivocada da lei. E compete, sim, à nossa comissão avaliar essa questão tributária, porque você ter que pagar um IPVA que não venceu, para poder vender o carro, porque aí tem os momentos de transferência dessa documentação, eu achei que é um pouco desproporcional ao princípio, até do direito tributário. Então, quero parabenizar o deputado Virgílio pelo deferimento do parecer, e acho que o Elis Mar foi muito feliz em fazer essa intervenção. É só confirmar o meu pleno apoio ao projeto do Elis Mar Prado. Sr. Presidente, gostaria de discutir. Cumprimento a todos os deputados, cumprimento o deputado Sargento Rodrigues, que está aqui prestigiando a nossa comissão, todos os presentes. Faço das palavras do deputado Fernando Pacheco as minhas, parabenizo a Elis Mar Prado, deputado, pelo projeto, e eu gostaria de ressaltar que o Estado não vai arcar com prejuízo algum, uma vez em que o comprador vai arcar com esse IPVA. Então, só para deixar aqui também o meu apoio ao projeto aqui, e também ao parecer do deputado Virgílio. Muito obrigado. Para discutir, Sr. Presidente. A palavra do deputado Laura Serrano. Só uma observação, eu também corroboro todas as iniciativas que sejam voltadas para a defesa dos interesses do consumidor e do usuário, que, afinal, é a grande população, é quem move o mercado, é quem define que empresas continuam, que empresas que não vão continuar de acordo com o serviço que é prestado, se tem qualidade ou se não tem. E, nesse caso, realmente, o fato de se cobrar uma multa que ainda não venceu, você acaba ferindo o direito dessas pessoas, desses usuários, desses consumidores. Um ponto que eu acho importante é colocar que há, pelo que eu entendi do projeto de lei, mesmo que haja a venda do veículo, a cobrança vai ser feita do motorista que sofreu a multa. Então, me parece que vai avaliar a data em que essa multa ocorreu, ao invés de passar para o comprador, que eu acho que é a forma mais correta de atuação, nesse caso. Em votação, o parecer. Encerra a sua discussão. Em votação, o parecer. Srs. Deputados, com a prova. Permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 2.516, 2015. Não, esse aqui é o segundo. Há um equívoco aqui. Projeto de lei nº 1.637, base 2015. Primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Ubueno, Brandão, o imóvel que especifica. O autor é o deputado Dalmo Ribeiro Silva, perdeu o prazo lá na Comissão de Justiça. E o relator é o deputado Braulio Brás. Com a palavra, o relator. Deputado Braulio Brás. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente de Tarquino, deputada, deputados, deputado Sargento Rodrigo, nos prestigia aqui hoje nessa sessão. O senhor é o presidente da Comissão de Administração Financeira e Orçamentária. O deputado que isso me escreve, na condição de relator do projeto de lei nº 1.637, de 2015, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Ubueno, o imóvel que especifica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, para que informe esta casa sobre a situação efetiva do imóvel e se permanece o posicionamento contrário ao órgão à transferência de domínio pretendida, manifestada em diligência anterior. Esse é o requerimento do nosso presidente. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu apresento uma breve declaração. Concordo plenamente com o relator quando pede uma nova manifestação do órgão encarregado disso. Porém, lendo a manifestação anterior, e parece um excesso dizê-lo, porque o município, se aquele terreno for adequado é para uma obra viária ou para construção, aí o município vai ter a capacidade de gerir melhor do que o Estado essa opção. Será que o Estado tem que ser tutor do município para saber o que é bom para ser um trevo ou o que é bom para ser uma estação rodoviária? Será que o município não seria melhor do que o Estado para gerir a disposição de um terreno localizado no centro da cidade, de qual o município é titular? Mas fica aqui apenas como declaração, apoiando totalmente o cuidado, o zelo que teve o relator para ouvir o atual titular do órgão encarregado de deferir ou não, de dar um parecer favorável ou não. Deferir não, porque a Assembleia é que defere, mas para dar um parecer favorável ou não a essa transferência. É a observação que eu tenho. A seguir, então, o projeto de lei número 2015-2016, 2015, primeiro turno da nova redação, parágrafo terceiro do artigo 113 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Deputado, o autor, deputado Sargento Rodrigues, o relator, o deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra. Obrigado. Para ler o seu parecer. Passo imediato a ler o relatório. O projeto de lei 2.516-2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, é originário do desencavamento do projeto de lei 3.735-2013, tem o objetivo da nova redação, o parágrafo terceiro do artigo 113 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a qual consolida a legislação tributária do Estado. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Previsibilização Orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça desafrontou-se da emissão do parecer sobre a proposição em tela, sendo esta regimentalmente remetida ao exame desta comissão, atendendo a solicitação contida no requerimento 2844, de 2017, do nobre deputado Sargento Rodrigues, em conformidade com o disposto do artigo 140 do Regimento Interno. Vem, então, a matéria a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 128, combinado com o artigo 102, inciso 8, letras C e D, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição empígrafe tem como objetivo da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 103 da Lei nº 6.763, de 1975, para ampliar de 50% para 100% o percentual obrigatório de aplicação do produto da regalização na taxa de segurança pública, referida à tabela B do referido norma, no reequipamento das unidades sediadas num município onde foi gerada a receita. Lembramos que o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 1966, define quem pode instituir taxa, seu alcance, seu fado gerador e quem são os seus contribuintes. Assim, o fado gerador das taxas são os exercícios regulados do poder de polícia ou a utilização efetiva, o potencial de serviço público efetivo e divisível, prestando ao contribuinte ao posto à sua disposição. Nesse contexto, o fado gerador da taxa de incêndio, uma daquelas que compõe a taxa de segurança pública, é o exercício do poder de polícia pelos serviços públicos utilizados pelo contribuinte, potencialmente, ou seja, serviço de utilização compulsória, imposta à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Tem um erro de redação aqui. No caso específico, o artigo 113 da Lei nº 6.763, de 1975, que o projeto pretende alterar, define o fado gerador, os contribuintes e a destinação dos recursos da taxa de incêndio, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, sua receita tem uma destinação mínima de 50% para o equipamento da Unidade Operacional de Execução do Corpo Bombeiros do Município e ele foi gerado. Essa vinculação e esse limite mínimo de aplicação não impedem que o restante do produto de arrecadação seja determinado para o custeio de despesas correladas à atividade do Corpo Bombeiro Militar. Da mesma forma, não permite inferir que haja afronto ao comando que estabeleça a vinculação da receita corrente da arrecadação do serviço que a justificou a instituição tributária. O autor do projeto pretende que toda arrecadação da taxa de incêndio seja destinada ao equipamento das unidades operacionais de execução do Corpo Bombeiros Militar de Minas Gerais. Além disso, visa também assegurar que os valores recadados em cada município sejam efetivamente aplicados nas unidades nele existentes. Lembramos que a taxa de incêndio foi criada no nosso Estado para atender a demanda do Corpo Bombeiros por investimentos em equipamentos e acessórios operacionais destinados ao atendimento de sinistro que exige tecnologia avançada, ainda não disponíveis em Minas Gerais, bem como a necessidade de expansão e interiorização do Corpo Bombeiro. Segundo dados da demonstrativa da taxa de segurança pública disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda, a execução orçamentária do CBBMG referente ao ano de 2002 correspondeu ao total de despesas da ordem de R$ 110 milhões. A arrecadação fornecedente da taxa de segurança pública, de sua vez, foi R$ 2,3 milhões. Dos R$ 110,8 milhões em despesas realizadas naquele ano, R$ 109,1 milhões foram pagos com recurso do Tesouro. E, no total das despesas, R$ 104,4 milhões, e R$ 94,17% foram gastos com o PSOL e apenas R$ 1,2 milhões e R$ 1,15% com investimentos. Foi no contexto que, em 2013, ocorreu a tramitação nessa casa da proposição que criou a taxa de incêndio, com a intenção de se criar fonte de recursos para aumentar... Presidente, eu tenho impressão que esse relatório aqui... Eu estou estranhando uns textos dele aqui. Eu estou estranhando. Não, mas eu estou... Eu tenho um monte de texto aqui que foi capturado do... Não é da minha lábora. Só se ele é o final coincidir. Tem, além de erros graves de colocação aqui, que eu não cometeria, por exemplo, dizer que a utilização do serviço é obrigatória, não é obrigatória, é a taxa. A taxa é serviço disponível, a taxa é obrigatória, o uso do serviço não é. Não é, graças a Deus. Graças a Deus. Eu pediria um tempinho para eu ler, ler aqui antes. Pedi a inversão de pauta, presidente. Você pode pedir para... Eu peço a retinada, eu vou reler esse relatório. Se você já leu, porque eu peguei o final, o voto, o voto... Presidente. Pois não. Eu pediria uma suspensão de um minuto para eu ler o restante. Eu vou fazer orient... Eu vou te propor dentro do regimento interno. Conforme o regimento interno, você pode retirar e pedir prazo. Presidente. Pelo parecer e pedir prazo uma semana. Pelo outro, presidente. Pois não. Peço a Vossa Excelência que possa suspender a reunião por três minutos. Dois minutos, hein? Dois minutos, o relator consegue sanar a dúvida. Atendido. Atendido. Obrigado, presidente. O custo dessa taxa seja observado com a destinação de sua totalidade para investimento em equipamentos do Corpo Bombeiro de Minas Gerais, militar de Minas Gerais, o que acreditamos contribuirá para a redução da grande defasagem da operação desse órgão em relação à realidade das demandas da sociedade. Conclusão, diante do exposto sobre a aprovação do projeto de lei número 2.516-2015 na forma proposta. Isso aqui está cheio de compras, não é a discussão parecer? Em discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Lava Serrano. Apesar do mérito que a gente sabe que é fundamental o investimento em segurança pública e pensando especificamente no Corpo de Bombeiros Militar, eu vejo como um fato negativo a gente engessar os recursos públicos. Então, no momento que a gente estabelece que... E aí, lembrando que a gente não está falando só da taxa de incêndio, a gente está falando da taxa de segurança pública, a totalidade dela ser vinculada e engessada para o Corpo de Bombeiros Militar, eu acho que até em termos de gestão não é a melhor forma. Eu sempre prefiro uma flexibilização da utilização dos recursos públicos pelo gestor. Um gestor que é sério, ele vai saber avaliar a cada momento, até porque a realidade muda de que forma que aqueles recursos devem ser bem empregados para serem mais eficientes. Então, esse é... Eu queria colocar essa observação e, por causa disso, como eu disse, pela questão da necessidade de flexibilização e não engençamento de recursos, eu encaminho para o voto contrário. Mas, defendo a importância da gente sempre estar investindo nas áreas principais, que são segurança, saúde e educação. Presidente, a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, talvez, se a gente tivesse feito uso da palavra com certa antecedência, talvez ficasse um pouco mais claro. Aqui presente, só estava presente o lúcio deputado Elita Arquini quando a criação da taxa de incêndio. Durante o governo, o primeiro mandato do governo Aécio Néves. É só fazer a pesquisa que vossas excelências vão entender perfeitamente por que a gente insiste na matéria. Eu fui à tribuna quando o então governador Aécio Néves propôs a taxa de incêndio dizendo que o corpo de bombeiros estava mal equipado, sem equipamentos, sem viaturas, sem desencarcerador, sem uma série de equipamentos de proteção individual que serve para proteger os nossos bombeiros militares, como o episódio aqui do Canecão Mineiro, como o episódio de Brumadinho, inclusive durante a fundamentação, nós citamos o caso da boate de Santa Maria. Não sei se é boate Kiss. O que, infelizmente, nós temos trabalhado, deputado doutor Eli, vossa excelência é um profundo, eu diria, faz reflexões profundas sobre esse aspecto da atuação do parlamento, assim como eu tenho uma dedicação, eu diria, um pouco mais, com mais profundidade e ter essa observação não só do cenário nosso aqui, mas também do mundo externo, do mundo fático, de como as coisas acontecem. Eu fui para a tribuna, deputado Virgílio, e é bom que deixe isso claro, porque eu fui um forte opositor aqui do governo do PT no passado. Mas quando, então, o governador Aécio Neves apresentou essa proposta, foi a público dizendo que isso era para os bombeiros. Então, era necessário que o Estado não tinha condições, então, precisava tributar o cidadão. E aqui, na primeira fala da luz deputada Laura Serrano, ela abre a fala dela no outro projeto dizendo o seguinte, que a defesa dos interesses do consumidor é a mesma defesa que nós fazemos. imagina o luz deputado Eli Tarquinio, que o corpo de bombeiros militar lá da cidade de Patos de Minas, ou da cidade de Conselheiro Lafayette, o nosso colega Glaico Franco, ou da cidade natal, da terra dos familiares do deputado Dorgal Andrada, ou de Moriaé, do luz colega, deputado Braulo Brás, colega de partido, cria-se o bombeiro. Mas as taxas não vão. E o contribuinte, o consumidor, dito pela luz deputada Laura Serrano, que pagou aquela taxa, achando, olha, agora, o equipamento do bombeiro vai chegar aqui. O equipamento de proteção individual, que é o macacão anti-chama e tantos outros apetrechos, que possui os militares do bombeiro, e é, inclusive, uma lei de autoria deste deputado, que é 19.441, que tornou obrigatório o fornecimento, ele não terá os equipamentos à altura, ele não terá o caminhão autobomba, como na maioria das cidades, a maioria absoluta não tem um caminhão autobomba, uma escada magiro, que vai alcançar um prédio de cinco andares. Por quê? Porque aquele discurso utilizado lá no governo, e aqui eu estou citando o nome do governador, não é este o governo, não, nós vamos equipar o bombeiro. Deputado Sargento Rodrigo, isso cobra tanto para que o governo olhe para as forças de segurança, e o senhor primeiro ocupar a tribuna e ficar uma hora na tribuna. Eu falei, governador, fiquei uma hora, porque o cidadão não aguenta mais ser tributado. O cidadão não aguenta mais ter tributo, taxas, e não ter a contrapartida. Mas eu quero aqui, ilusso relator, cumprimentar a vossa excelência pela lucidez, porque a vossa excelência foi no ponto crucial. O Código Tributário Nacional, doutor Elie Tarquin, ele diz o seguinte, se você cria uma taxa de coleta de lixo, você tem que ter a efetiva prestação de serviço que é a coleta de lixo. Se você cria uma taxa de iluminação pública, você tem que ter iluminação pública. A taxa de incêndio que nós estamos tratando dela aqui não chega na sua totalidade lá em Patos de Minas. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer emenda parlamentar para comprar equipamentos lá em Patos de Minas. Não chega lá no município de Lafayette, não chega em Barbacena, não chega em Muriaé, porque o governo propõe a criação da taxa, tributa o cidadão, arranca o couro do cidadão e a unidade do bombeiro que foi criada, o munícipe que está lá pagou a taxa, ele não vê, ela só chega a 50%. Olha, então nós temos que parar com essa posição dominante do Poder Executivo de achar que toda a taxa de tributo do contribuinte ele tem que jogar no caixa único, que é o buraco sem fundo, é a garganta profunda do Poder Executivo. Eu jogo no caixa único e lá eu faço o que eu quiser e faz o que quiser e vai utilizar o dinheiro da taxa para coisas assim, absurdas, que se nós soubéssemos do que ele está utilizando, nós não deixaríamos ele ter aprovado a matéria. Então, o que nós estamos propondo, doutor Elie Tarquin, é que a taxa permaneça no município de Patos de Minas, equipando o bombeiro e dando condições. Eu mesmo, a deputada Laura Serrano não estava aqui, no dia 7 de setembro de 2013, quando eu sofri um acidente, deputado Virgínio Guimarães, e estava indo participar de uma reunião na Câmara Municipal, na cidade de Paracatu, entre o chamado ali, o trevo de Pirapatos, entre o distrito, aquele distrito que tem ali, distrito, se eu não estou equivocado, J.K., o distrito J.K., apelido J.K., apelido J.K., entre aquele distrito, oito quilômetros à frente, na 040, ainda longe para chegar em João Pinheiro, nosso veículo foi fechado por um cidadão que vinha no AD20, na contramão, 11 horas da manhã, céu limpíssimo, pista clara, mas ele veio na contramão e não tinha, ele estava cruzando duas carretas. Tivemos um acidente gravíssimo, qualquer um dos senhores e das senhoras que ia no Google colocar acidente e deputado Sargento Rodrigues vão ver as condições do nosso veículo. Eu, motorista e o assessor, capotamos uma Santa Fé cinco vezes, ela ficou absolutamente destruída. Graças a Deus, só sofremos arranhões. Eu disse, eu passei a considerar o 7 de setembro como no segundo aniversário meu. Por que eu estou falando nisso, deputado? Nós fomos recorrer a quem imediatamente? Ao Corpo de Bombeiros Militar. Vamos socorrer? Vamos, porque também tinha um outro cidadão preso nas ferragens, o cidadão que realmente foi o causador do acidente. Onde estava a unidade do Corpo Bombeiro mais próxima? Patos de Minas. João Pinheiro não tinha, Três Marias não tinha. Foi objeto, inclusive, de muita luta nossa aqui para que o Corpo de Bombeiros, porque o governo não repassa. Se o governo repassa, o Bombeiro tem condições de estender e atender melhor a população. Mas o que mais me impressiona é que, se nós queremos fazer a defesa do contribuinte, de quem a gente, a quem o Estado é voraz, é devorador, na hora de cobrar, a conta para essa ação. Se queremos sair da mediocridade que nós vivemos numa republiqueta chamada Brasil, é preciso, a primeira coisa, respeitar o dinheiro público. E respeitar o dinheiro público, o Luzo relatou, é verdadeiramente aplicar o recurso para qual objetivo ele foi criado. Se V. Exª perder um pouquinho mais de tempo, volta lá onde ele foi criado. Quais foram as promessas? Não foi desse governo, não foi do governo Anastasia, não foi do governo de Fernando Pimentel, foi do governo Aécio. Mas que o governo, uma vez criado, ele quer manter a mesma coisa. Ele quer pegar os outros 50% da taxa, que é essa liberalidade, julgar na garganta profunda a chamada Caixa Único, e que nenhum dos senhores deputados, por mais competentes e mais aplicados que sejam, não vão conseguir identificar onde ele aplicou os recursos. Daí a nossa preocupação, o projeto está apresentado desde 2015, não é nesse governo. V. Exª pode observar. Então, presidente, era só para esclarecer por que nós apresentamos, por que nós defendemos, e parabenizar o relator, porque V. Exª está fazendo justiça com o munícipe que está pagando o tributo e quer que ele retorne de forma justa, justa, para a prestação, a contraprestação do serviço. Taxa só pode ser criada mediante a efetiva contraprestação do serviço. E não é julgando 50% dela no caixa único que nós teremos a garantia. Garantia é a aplicabilidade na integralidade que o contribuinte fez, paga, e principalmente no momento tão difícil que nós estamos vivendo, para o cidadão. É preciso. Eu não vou aqui, presidente, discorrer sobre o que está acontecendo com o Brumadinho, com os nossos bravos heróis do Corpo de Bombeiros. Vocês já imaginaram quantos equipamentos eles necessitam lá? quantos equipamentos de uma unidade, de uma cidade vizinha, poderiam estar dando apoio, porque a atuação do bombeiro é âmbito estadual? Então, nada impede que o bombeiro de Betim, de Belo Horizonte, de Lafayette, de Barbacena, vá apoiar? Já imaginaram quantos equipamentos eles precisam? E se a taxa estivesse sendo aplicada na sua totalidade? Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Laura Serrano. Eu agradeço os esclarecimentos do deputado Sargento Rodrigues. Venho corroborar aqui que estou, sim, sempre em defesa do contribuinte, do consumidor, e colocar mais uma informação que eu acho que é fundamental para a tomada de decisão dos nobres deputados, que 100% da taxa de incêndio é, sim, vinculada ao Corpo de Bombeiros. Acontece que 50% está relacionado à vinculação a novos equipamentos, compra de equipamentos, etc. Os outros 50%, eles são livres para a gestão do próprio Corpo de Bombeiros. E, acreditando no trabalho, como foi dito, exemplar que foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que foi fundamental no socorrimento, na tragédia de Brumadinho, e que tem uma gestão eficiente, eu acredito que engessar esse tipo de recurso talvez não gere o melhor resultado para a população que vai ser atendida. Os gestores do Corpo de Bombeiros saberão, até por terem mais dados do que a gente da operação deles, de como será a melhor forma de utilizar o recurso. Um outro ponto importante é que, mais uma vez, a gente não pode também querer mudar uma lei por irresponsabilidade de gestões anteriores. Eu acho que, assim, a lei, ao vincular 100% da taxa de indêncio, da taxa de incêndio para os bombeiros, ela acaba, sim, estando, como eu posso dizer, ela acaba sendo fiel àquilo que o contribuinte está pagando e você coloca 50% para equipamentos e os outros 50% na gestão da própria corporação, que eu acredito que vai saber utilizar da melhor forma. Eu gostaria só de fazer uma intervenção, que é como ele diz, se tem a iluminação, paga a taxa de iluminação. Nós começamos a pensar no mapa de Minas Gerais com 853 municípios. Logicamente, o bombeiro é distribuído estrategicamente em uma região. Tem umas regiões maiores, outras menores. Por isso que eu gostaria de antecipar, dizer que eu estou de acordo com o relatório, porque a gestão em determinadas regiões, se for esperar o repasse do governo dos outros 50%, tem muita burocracia. E é muito mais. O bombeiro é bem formado, ele tem hoje curso de administração, de tudo, e também não é só, talvez, equipamento. Se ele tiver 50% lá, ele tem outras despesas de distância, certamente, de combustível, de estadia e de complicações que existem, às vezes, num incêndio mais distante. Então, essa pergunta eu faria, mas não vou nem perguntar, porque, geralmente, tem muitos pequenos municípios que pagam a taxa, mas que têm assistência regional, numa cidade polo, numa cidade mais próxima, que tem estrutura. Então, essa é a minha posição, porque eu tinha dúvida com relação, como ele já explicou, então, diante disso, eu acho que o relatório é compatível. Agora, com a palavra, a deputada Laura Senna. Obrigada. Doutora Elis, eu acho que, na verdade, a gente está bem alinhado com o que a gente considera, porque, justamente, eu acho que não é 100% que tem que ir só para equipamento, seria os 50% que hoje já são destinados para equipamento, os outros 50% para serem usados de uma forma mais flexível, o que for julgado mais pertinente. Então, como eu disse, os 100% da taxa de incêndio já vão hoje para o Corpo de Bombeiros. Por isso, mais uma vez, eu encaminho pelo voto contrário. Presidente, pela ordem. Eu vou, por favor. Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Eu quero parabenizar o deputado Sargento Rodrigues por ter tomado essa iniciativa lá atrás. Imagine se isso hoje já tivesse funcionado, como você disse, na situação de Brumadinho. teriam equipamentos que talvez nem existam hoje, que eu poderia ter trazido de fora mais suporte de transportes, como aéreos ou terrestres, e um sem número de investimento. E não está causando nenhum problema para o Estado, porque essa taxa é vinculada ao serviço. ela não compromete em nada a arrecadação do Estado, e isso dá uma democratização desse serviço feito na cidade, os recursos ficarem para aquela cidade. Nós estamos vendo até repasses de coisas que estão na Constituição, não estão sendo repassadas para o município. Uma situação dessa, muito mais, seria muito mais fácil de fazer, já que estão fazendo com os repasses. mas, eu queria sugerir, sargento, eu vou acompanhar não só o parecer, mas como a votação em plenário a favor do seu projeto, mas eu acho, como um técnico dessa área que eu sou, eu queria sugerir que fosse feita uma emenda para criar um fundo, porque senão vai ficar engessada a mobilidade desses recursos. Ele não está contemplado nesse projeto de lei. E eu acho que seria pertinente V. Exª mesmo incluir isso, porque iria dar a mobilidade ao recurso. Senão, pode haver uma inconsistência, aí o recurso fica retido no Estado porque não tem um fundo. E aí, fica tudo parado com essa necessidade de investimentos que a gente vê no Corpo de Bombeiro, que é uma prioridade, talvez a mãe de todas as outras prioridades no que diz respeito a atendimentos de catástrofes, acidentes e problemas de intemperismo que possam ocorrer. Então, gostaria que vossa excelência pensasse nessa possibilidade de fazer uma emenda para adicionar a questão do fundo para esses recursos, porque não tem, porque não existia isso, que passasse a ter e aí a mobilidade desses recursos teria maior fluidez. mas eu estou, pelo parecer, aprovação e também em plenário pelo projeto que venha, já que o Estado não é competente nessa história de experiências do passado, que isso passe a ser assim descentralizado para ele poder não atrapalhar a mobilidade dos recursos e os recursos chegar aonde ele foi originado, e não tem esse caminho doloroso até vir ao Estado e voltar 50%. Então, eu queria só acrescentar essa possibilidade de ter uma emenda onde poderia estar mencionando um fundo para movimentar esses recursos. Muito obrigado, presidente Littarquim. Presidente, pela ordem, presidente. A palavra do deputado Gleickman Franco. Sr. Presidente, demais deputados, deputada Laura Serrano, por presente. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o proponente desse projeto, deputado Sargento Rodrigues, nós que estamos indo para o terceiro mandato, sabemos da sua luta em prol da segurança pública do nosso Estado. Eu, como deputado municipalista que sou, eu acredito muito nessa vertente de pensamento do deputado Sargento Rodrigues. Infelizmente, a história tem nos mostrado que os governantes que aqui passam, eles não têm essa preocupação, de fato, com essa questão. É bom que se diga quando o deputado Sargento Rodrigues faz essa proposição e coloca que essa taxa seja utilizada na integralidade para reequipamento, para compra de novos aparelhos, reequipamentos, na verdade, não é só para isso. Na verdade, esse recurso é também para ampliação, colocar novos equipamentos, novas instalações em vários municípios que são carentes. nós temos aí uma demanda de mais de 50 municípios que precisam ser instalados o corpo de bombeiro, que, como colocou muito bem o deputado Sargento Rodrigues, você vê áreas enormes sendo cobertas por apenas uma companhia. Então, nós não podemos mais deixar à mercê da vontade e da sensibilidade dos governantes. Haja visto que no governo passado, deputado Sargento Rodrigues, pelas informações que nós temos da consultoria, os 50% que ficou no Estado, não foi investido na sua integralidade. Então, nós temos que acabar com essa situação e, vossa excelência, está de parabéns nesse sentido mesmo. Vamos fazer com que a contrapartida seja no município, seja naquela região, porque as pessoas pagam impostos e precisam ter o serviço para o Estado. Meus parabéns, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. Presidente, pela ordem. Com a palavra do deputado Sargento Rodrigues para responder para considerar as falas dos deputados que falaram anteriormente, o Fernando e o Blai. Obrigado, presidente. É só para informar o lúcio colega deputado Fernando Pacheco que a luta pelo fundo tem sido uma luta de 21 anos desse parlamentar, criando o Fundo Estadual de Segurança Pública. Felizmente, ontem nós conseguimos aprovar. Coincidentemente, ontem aprovamos o PL 5396 de 2018 que autoriza o Poder Executivo a criar o fundo. Sabe por que que nós conseguimos aprovar, deputado Glai? Você vê meio que a relação executiva e legislativa é sempre dolorosa quando a gente quer legislar e fazer o melhor. Porque o governo percebeu que tem recursos em Brasília, mas tem que criar um fundo. E eu venho trabalhando para criar um fundo tem 21 anos para criar o fundo Estadual de Segurança Pública. Mas aí, ilustre colega Fernando Pacheco, uma das grandes defesas que eu fiz ao longo para a criação, falou assim, você vai criar um fundo. Qual que é o recurso? Taxa de Segurança Pública. A primeira coisa que o governo fez foi retirar a vinculação das taxas de Segurança Pública. Está lá na matéria. Pega o nosso texto original e pega o substitutivo aprovado. O governo sempre querendo tirar. as taxas, eu fiz um acompanhamento durante mais de 10 anos, são valores que a última vez que eu olhei e talvez a Comissão de Fiscalização possa acessar esses dados aqui e olhar um dos nossos consultores, fiz um acompanhamento ao longo dos últimos 5 anos, um determinado período, o último ano que eu cheguei a olhar era da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mas o governo não deixa. Sabe por que ela não deixa, deputada Laura? Porque ela quer que ela vá para o Caixa Único. As taxas de Segurança Pública vão para o Caixa Único, que é outra falha do governo. E não permite, no caso da taxa de Segurança Pública específica, que nenhum centavo vá ser vinculado. Não é 10%, nem 30%, nem 50%. Então, a última vez que eu olhei, que deve ter em torno de 4, 5 anos, deputado Dorgal, era de 1 bilhão e 300 milhões. Qual que era a proposta da criação do fundo? Era de vincular, pelo menos, que os equipamentos, que armamento, viatura, coletes, munições, lanterna, computador, fosse destinado. Mas nem isso eles deixaram. O governo permitiu a aprovação lá na CCJ do nosso PL, inclusive, que o relator teve que acatar as emendas do deputado Guilherme, com essa visão, retirou as taxas de segurança, criou o fundo. Para quê? Não, quero o fundo só para receber verba federal. Aí o governo quer. Então, isso é que a gente tem que realmente demonstrar a nossa posição enquanto legislador. Legislador genuíno é parlamento. Não é executivo, não é judiciário, não é ministério público, não é tribunal de contas. É o parlamento é que é o legislador genuíno. Então, quando a gente propõe isso aqui, é por longos debates de experiência. Eu vou passar a cópia do projeto, vossa excelência, que ele pode ser emendado em plenário, mas o governo derrota. Todo o governo tem a maioria nos parlamentos. Esse ainda não tem porque ele está perdido. Ele está absolutamente perdido. E eu não sou deputado da oposição. Não vim para esse mandato para ser deputado da oposição. Eu quero, inclusive, deixei ontem, isso falando aqui com o deputado Eletar Quínio. Estou disposto a abrir mão de defesas que eu fiz arduamente na venda das estatais, porque eu vi que o governo precisa realmente desses recursos. Agora, o governo é assim, Fernando, ele não quer, ele não quer vincular essa conversa do governo. não, eu quero a liberalidade. Acaba traindo, traindo a confiança do contribuinte que falou assim, não, você me convenceu, eu vou pagar a taxa de incêndio porque isso vai ser para o corpo de bombeiro da minha cidade. Nada. Ele vai lá e joga no caixa único. Por isso que nós estamos insistindo na matéria. O projeto não é de agora, é de 2015. 2015. Então, a matéria está tramitando e ele foi reapresentado, porque ele também tinha sido reapresentado em governos anteriores. Era só para esclarecer essa questão do fundo, mas é por isso, por isso que a nossa defesa é muito consistente na vinculação histórica dessas taxas, doutor Eli, porque elas precisam chegar em passe de mim. E é histórica. Elas precisam chegar em Moriaé, elas precisam chegar em Barbacena, elas precisam chegar lá em Lafayette e o governo não tem o direito de tributar o cidadão e meter a mão grande e levar 50%. Porque Deus sabe o que o governo faz conhece com esse dinheiro lá dentro do caixa. Só Deus sabe. Porque nenhum de suas excelências, por mais competentes que sejam, não vão conseguir saber onde é que o dinheiro foi aplicado. Tá bom. A deputada Laura quer fazer uma intervenção rápida? Só para concluir, peço reflexão dos colegas deputados em relação à questão como foi vinculado, está querendo vincular 100% da taxa equipamentos. Isso muito tem a ver com a ação corretiva, digamos assim, dos bombeiros, que é depois que um incêndio ou um acidente já aconteceu para poder resolver a questão. E aí a gente tem que lembrar que existe, talvez, o investimento que é o mais efetivo de todos, que é atuar na prevenção, onde a gente está relacionado com treinamentos para as pessoas, conscientização. Então, pensar se realmente vale a pena congelar e realizar essa não flexibilização do recurso. Eu gostaria aqui de apenas trazer a impressão que o deputado Virgílio tem e ele me pediu para que usasse o regimento interno. Então, o regimento interno, no artigo 146, diz o seguinte, o parecer é composto de relatório, fundamentação e conclusão. Ele não está de acordo com a fundamentação e quer mudar alguma coisa na fundamentação para reforçar a sua posição. Por isso mesmo, eu peço vistas combinado com ele e na próxima reunião é pela conclusão e ele quer fazer um relatório consistente, conforme toda essa discussão aqui e ele tem o parecer pela conclusão, mas ele quer, como é do regimento interno que o parecer é composto de relatório, de fundamentação e de conclusão, por uma questão regimental, eu estou pedindo vistas e é regimental e na próxima reunião nós vamos aprovar o projeto. Presidente, está de acordo? Nós todos estamos de acordo e eu quero aqui também fazer uma intervenção com toda a autonomia. Eu quero louvar a sua posição, porque você historicamente tem vivido, convivido com aquilo que você já praticou, então, esse é produto da experiência, sabe, Fernando, essas modificações, essa coisa que ele está criando é exatamente baseado em uma experiência prolongada do que é a pessoa do ramo e, além do mais, hoje ele é um dos maiores legisladores que tem da casa. Então, nós vamos pedir um pouquinho de paciência só para na próxima reunião a gente trazer a matéria novamente e ser apreciada com todo cuidado e, quem sabe, aprovar. Presidente, até lá, a deputada Laura, quem sabe ela muda. Inclusive, eu vou sugerir a ela, eu vou pedir à doutora Laura que é a chara dela, que está aqui me acompanhando, que é muito competente, muito aplicada no seu trabalho, dedicada, pedir a ela que enumere as emendas deste parlamentar, faça uma cópia dos ofícios encaminhados ao governador, ao atual governador e o anterior, e o anterior, que era a oposição ferrenha, para demonstrar a ela a aplicação de emendas parlamentares desse deputado para o corpo de bombeiros militar, porque não é só discurso, é prática. Mas eu só queria fazer um alerta à vossa excelência, nem mesmo o chamado EPI, equipamento de proteção individual, que eu sou autor da lei que obriga o poder público, porque o privado é assim, a senhora não vai encontrar um prédio em construção, porque senão o fiscal do trabalho vai lá e fala, se o cidadão não tiver luva, capacete, óculos, foi assim que o meu professor de direito me ensinou, o direito fático do direito do trabalho, e aí com base nisso eu apresentei a lei e aprovei a lei. Nem mesmo a lei que obriga o fornecimento do equipamento de proteção individual o Estado cumpre, porque alega que não tem dinheiro para cumprir. Uma vez vinculados os recursos, o equipamento de proteção individual vai chegar na totalidade para os militares do bombeiro. Há exemplo disso que estão sofrendo lá em Brumadinho. Há exemplo disso de tantas catástrofes sinistros que nós podemos deixar o nosso corpo de bombeiro absolutamente, totalmente equipado e preparado. Não é depois que acontecer que nós vamos ter que instalar a CPI, vamos ter que apurar para salvar, para identificar. É antes, é antes. Nem mesmo o deputado da Laura Serrano, nem mesmo os equipamentos de proteção individual o corpo de bombeiros compra. Porque essa pseudo-autonomia que a senhora acha que o comando tem, o governador é comandante em chefe. Ele chama o comandante e fala, olha, coronel, faça a defesa só disso, o resto eu preciso para outra coisa. E ai do coronel se eu não fizer a defesa. Ele perde o cargo na hora, deputado. Olha, concedida à vista, nós passamos à segunda fase da ordem do DIC que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. aqui tem um requerimento número 485 barra 2019 turno único requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para prestação de auxílio financeiro ao município de Mariana tendo em vista decretação de calamidade financeira pelo chefe do poder executivo municipal em razão da queda vestiginosa de arrecadação provocada pela suspensão das atividades da mineração no município o autor é o deputado Bruno Engler em votação o requerimento senhores deputados que o aprovo permaneçam como se encontram aprovado tem alguma declaração de voto por favor presidente eu sou favorável ao requerimento até porque eu acho que o executivo vai ter os dados e a autonomia para poder definir se a melhor forma é via injeção de recursos ou se já existem outras formas que estão sendo realizadas de fomento à economia local para poder contornar a situação sem dúvida que a situação de Mariana é uma situação crítica e que precisa de socorro e de apoio para o desenvolvimento e aquecimento da economia local passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão tem algum algum deputado queira fazer alguma indicação ou tem que apresentar algum requerimento sendo assim não eu tenho um requerimento aqui que é de cumprimentar o nosso presidente pelo transcurso aqui do seu genetrico parabéns presidente espero que seja uma data que se repita por muitas e muitas décadas e de nós apenas o agradecimento o presente vossa excelência já nos deu com sua presença com sua maneira de conduzir a presidência sobretudo com sua maneira de Ana amiga de se relacionar com nós todos parabéns mas sobretudo muito obrigado muito obrigado pela generosidade e compreensão dos companheiros sobre o companheiro vice-presidente aqui agradeço então a sua manifestação de carinho de amor na verdade o virgílio me antecipou eu não poderia também de perder essa oportunidade e como diz a máxima do direito que a bunda não prejudica de cumprimentar a vossa excelência eu tenho orgulho de tê-lo como companheiro de partido como referência de um ser humano que acima do seu tempo que tem uma visão extremamente humanística que é peculiar a nossa formação profissional como médico e fico muito feliz de poder ter aqui já pelo terceiro mandato consecutivo a companhia e os ensinamentos de vossa excelência que Deus continue abençoando essa linda jornada e que o senhor possa continuar se vindo de exemplo para todos nós principalmente pela sua humildade sua capacidade pelo seu espírito público um grande abraço senhor presidente muito obrigado você é um amigo já de várias campanhas já aqui dentro de atividade também pela identidade médica eu agradeço a todos pela generosidade pelo carinho viu a todos muito obrigado doutor Eli só para corroborar aqui desejar muitas felicidades parabéns pelo aniversário muito obrigado viu muito obrigado pois é bom agora eu indago os seus deputados se queira fazer apresentar algum requerimento alguma proposta ou discutir algum assunto não não tendo ninguém que queira se manifestar cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros desta desta comissão para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na próxima quarta-feira 10 horas e encerramos os trabalhos muito obrigado obrigado obrigado